Olha que legal, eles fizeram aqui o reparo na tampa, aqui na rua, aqui perto da calçada, né, ó. Agora os carros não precisam mais desviar, assim, por causa do buraco, né, no caso. E aí, ó, arrumaram aqui também, ó, fazia tempo que eles precisavam arrumar. Aqui, ó, na calçada. Ficou bem feitinho, hein. Misturou esse colo aqui. Pão de referência, né. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.